Socorro, meu filho só vive doente agora, o que eu faço? Calma, 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 calma. Vamos por partes. Sou doutora Daniela Leite, pediatra, e bora bater um papo hoje sobre as velhas e chatas, gripes e resfriados, tá? O que é que acontece? Se você tem um filho em idade pré-escolar ou escolar, ou seja, ali entre 2 anos e 5 anos, sinto ele informar, você tá no pior período possível para as doenças, para os quadros respiratórios principalmente, mas não só respiratório. A gente tem também as gastroenterites, as diarreias da vida, vômitos e tudo mais. Mas por que que isso acontece? Coloquei meu filho na creche e ele só vive doente. Justamente por isso, porque você colocou ele na creche. Então agora ele tá começando a o quê? Ter contato com outras crianças, com outras crianças. As crianças circulam também vírus, e aí ele tem contato com esse vírus, e aí ele adoece. Essa é a história. Infelizmente ou felizmente. Como tudo na vida, né, tem seu lado bom e seu lado ruim. E aí quando essa decisão de colocar, né, um bebê na creche, na escola, chega esse momento, envolve, infelizmente, esse momento de mais doenças. Isso vai acontecer, gente. Seu filho pode ser o mais saudável do mundo. Essa é uma coisa, assim, que não tem como escapar. Claro que vão ter os que adoecem mais, e vão ter os que adoecem menos. Vão ter os que vão ter quadros mais graves, e vão ter outros que só vão ter quadros super leves. Sim, fato. Outros fatores vão determinar isso. Mas que vai adoecer, vai ter contato com o vírus, vai adoecer, vai ter algum quadro. Vai, não tem pra onde correr. Por quê? Porque o bebê, entre essa idade, né, ali de um ano até cinco anos, ele tá com seu sistema imunológico em desenvolvimento. Ou seja, não está 100% pronto. Não está 100% desenvolvido. Então ele não consegue se defender ainda contra todos os vírus, todas as bactérias, todos os bichinhos. Então por que uma criança nessa idade entrou numa creche e adoece tanto, e o adulto não adoece? Porque o adulto já passou por essa fase. E aí foi nessa fase lá atrás, a fase que seu filho está agora, que você também já passou, que ele adquiriu o desenvolvimento pleno do seu sistema imunológico. Nosso sistema imunológico, ele começa a se desenvolver desde a gravidez, né? Então desde que o bebê tá na barriga, o bebê nasce, e ele continua sendo desenvolvido, e aí a gente dá as vacinas pra proteger, a gente dá o leite materno pra proteger, e ele continua ali se desenvolvendo. Mas tem uma parte do sistema, gente, que só vai se desenvolver, e só vai passar a funcionar, e conseguir se defender depois, realmente tendo contato com esses bichinhos, com os micro-organismos. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Então a defesa, ela vai sendo criada justamente também com o contato com os vírus, bactérias, fungos e tudo mais. Principalmente vírus, no caso aqui, tá? Da creche, da escola, as crianças pequenas. Os quadros virais são os mais comuns, os mais recorrentes. Então o bebê vai começar a ter esse contato, ele vai ter contato com outras crianças, vai, né, pegar os mesmos brinquedos e tudo mais. E não adianta botar máscara, ou não deixar brincar com os mesmos brinquedos, não adianta, gente. Se tá indo pra creche, saibam que estão correndo esse risco. Não é desejando que nenhuma criança aqui fique doente, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas é sobre vocês entenderem que faz parte do processo, que isso é esperado. É péssimo ter um filho doente, é péssimo, é horrível, né? É um cenário, assim, que ninguém merece. A mãe não fica bem também, pai não fica bem também, não trabalha, não dorme direito. É um perrengue, mas faz parte do processo, é esperado. Tem situações que a gente tem que se preocupar, né? E aqui fico alerta também. Hoje a gente tem uma média aí, né, por estudos, por populacionais, A gente sabe que uma criança ali nessa idade pré-escolar, escolar, ela pode ter infecções de 8 a 12 vezes no ano. E isso ser normal, ser o esperado. Tá dentro do esperado, não tá fora do esperado. Ou seja, se eu tenho 12 meses no ano, e eu posso ter 12 infecções no ano, significa uma infecção por mês. E aí muitas vezes chega no consultório, chega no pediatra, né, com a queixa de meu filho adoece demais, não é normal, ele tem algum problema, porque mal sara de um quadro, começa outro. Todo mês tem um quadro. E aí eu te digo, sim, é normal, é esperado. Então pode sim acontecer esse número, né, aumentar, não tô dizendo que todos vão ter, tá? Tem criança que vai ter 2, 3 no ano, e tem criança que vai ter os 12. Mas a gente entender, né, alinhar ali as nossas expectativas com a realidade, é muito importante também pra que vocês não fiquem, né, extremamente preocupados, ou achando que seu filho tem uma doença super grave, que o sistema imunológico do seu filho não funciona, porque ele tá doente o tempo inteiro, porque ele gripa o tempo inteiro, porque todo mês ele tem uma infecção. Não é bem assim. Claro que tem situações pra gente se preocupar também. E a gente tem, inclusive tem uma aula lá na Rede Apoiar sobre isso, que foi uma imunologista, né, alergologista, imunologista pediátrica que deu a doutora Luciana, falando sobre os sinais da imunodeficiência, que é uma doença, né, que é um problema. Um bebê, uma pessoa que nasce com algum tipo de imunodeficiência, ela realmente tem um problema pra se defender. E aí ela está propensa a ter mais doenças, mais quadros infecciosos, do que outra pessoa que não tem a imunodeficiência. E existem sinais que o pediatra, aí é papel total do pediatra, essa responsabilidade é nossa, não é de você, mãe, tentar identificar que tem alguma coisa, é nossa, no acompanhamento regular dessa criança. Então eu tô acompanhando ali um bebê desde que ele nasceu, e aí eu tô agora com ele aqui com dois anos de vida, e eu vi que ele teve vários quadros infecciosos graves, fora do esperado, fora do normal. teve aqui alguns sinais em alguns momentos de doenças que não eram esperadas nem pra essa idade, ele tava tendo esse tipo de doença numa idade que não era esperada. Isso aí é papel nosso identificar os sinais de alarme para realmente identificar e diagnosticar algum tipo de imunodeficiência. Imunodeficiência tem vários tipos de imunodeficiência. Na aula até Lu fala bastante sobre isso, explica bastante sobre isso, é muito específico, não tem como explicar pra vocês tudo aqui agora. Mas é entender, o pediatra tem que saber avaliar isso, e tem que saber suspeitar, né, no momento certo, do jeito certo, e investigar imunodeficiências, se eu tô vendo que aquela criança tá indo por um caminho fora do esperado. Isso inclui não só o número de infecções. Na verdade, às vezes, o número de infecções é até o menos importante. Mas sabe uma coisa que é muito importante? Poucos de vocês sabem, é o tipo de infecção. Algumas vezes eu tenho ali, eu tenho duas crianças aqui, vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Eu tenho uma criança que teve 10 resfriados, mas que foram super leves aqui no ano. E eu tenho do outro lado uma criança da mesma idade, que teve 3 quadros de otitite no ano. Pode parecer que os 10 quadros infecciosos é mais significativo, é mais preocupante do que 3 em número, né? Eu tenho 10 contra 3, é muita coisa. Mas otitite, a gente já se preocupa muito mais do que um quadro de resfriado. Aqui eu tenho que ligar meu alerta. Um bebê, menos de um ano, teve 3 quadros de otitite, por exemplo, tem alguma coisa errada, não tá dentro do esperado, não tá dentro do normal, do quadro típico de desenvolvimento. Então são coisas pra vocês, tô dando aqui exemplos, pra ligar o alerta de vocês, principalmente no acompanhamento de rotina com o pediatra, gente. O pediatra, ele serve pra inúmeras coisas, não tem nem como eu dizer tudo que deve ser visto aqui no acompanhamento. Acho que até tem vídeo no canal aqui já falando um pouco disso, do acompanhamento de rotina com o pediatra, né? A importância disso. E essa é mais uma das. Mas eu tenho vários pacientes que não eram meus desde que nasceu, chegaram pra mim depois, mais velhos, com essa queixa, e quando eu fui ver, realmente podia ser uma imunodeficiência, que ninguém suspeitou. Não era paciente que tava largado, sem acompanhamento, não. Era paciente que tinha acompanhamento, e era falado que era normal, que era normal, que era normal. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Com as duas coisas, com os dois extremos. Com saber o que é normal, o que é esperado, né? Até onde realmente é normal. E tranquilizar a expectativa e realidade da família. E o outro extremo, de eu ter realmente uma coisa grave, e deixar passar, e não suspeitar. Eu tenho essas situações aqui, que eu não posso deixar acontecer, né? Esses dois extremos, eu como pediatra, eu não posso deixar isso acontecer. Se eu tenho certeza que é normal, eu preciso tranquilizar essa família, explicar pra essa família, pra ela entender que é normal. Se eu tenho certeza que não tá normal, que tem alguma coisa ali que a gente precisa investigar, eu também tenho que saber identificar, explicar essa família, e conduzir, né? Essa família, e esse diagnóstico da melhor forma possível. Então, vejam, que pode parecer simples, né? Muito simples. Ah, tá na creche, e adoece, e pronto, e acabou, é isso mesmo. Nem sempre, nem sempre. E é papel do pediatra, saber identificar isso, e acompanhar isso, e principalmente se ele faz um acompanhamento longitudinal. essencial, é assim, faz total diferença. O mesmo profissional, né, que você já confia, tá ali acompanhando seu filho desde que ele nasceu, até a adolescência que seja, até quando vocês quiserem, mas, de preferência, né, até a adolescência, que aí eles vão começar a ir pros médicos de adultos. Isso faz total diferença, porque você fica, vai em um, vai em outro, adoeceu aqui, leva em um, adoeceu lá em outro. Você não tem um pediatra pra chamar de seu, pra conhecer seu filho, pra saber a história do seu, e pra saber, né, fazer as suspeitas diagnósticas, a investigação, e os tratamentos adequados para cada caso. Fico alerta pra vocês, né, claro, é esperado que adoeça mais quando vai pra creche, mas não esqueçam de manter um bom acompanhamento de rotina com os filhos de vocês, né, porque passou de um ano, de dois anos, que não precisa mais ir no pediatra não, tá? Fica a dica. Nos vemos aqui no próximo vídeo, e por favor, se inscreva e deixa aqui seu like nesse vídeo.